O amor é paciente É bem-vindo O amor não arde em siroes Não se fama e nem se ensobertece O amor não se compreende De maneira inconveniente Não procura os seus interesses Não se exaspera e não suspeita o mal Tudo sofre, tudo crê Tudo espera e tudo suporta O amor jamais acaba 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 O amor não se compreende De maneira inconveniente Não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo crê Tudo espera e tudo suporta O amor jamais acaba 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 O amor jamais acaba